Que as mulheres são difíceis de entender, a gente já sabe. Diferentes de nós. Então, nem se fala nessas diferenças, né? Mas uma coisa é certa, que nós não conseguimos viver muito tempo longe delas. Isso não dá. Mas tem gente que não pensa assim e fica imaginando como seria bom um mundo sem mulheres. Esse marido, por exemplo, fica torcendo pra tirar uma folguinha da esposa. Mas quando ela vai viajar, olhem só o que acontece. Mas é um retranqueiro mesmo, não é brincadeira? O que foi, Ben? O que tá tão engraçado nesse jornal? Não, nada não. É futebol, você não entende disso, não. É, vocês homens, hein? Magali, traz uma cerveja pra mim. Tá no meio do filme. Tá bom, tá bom. Tá meio empolgadinho, né? Oi, meu amor, como é que foi o dia? Trabalhou muito? Ih, nem te conto, viu? Espera só um pouquinho que eu já vou colocar a mesa, tá? Hum, se não é o espaguete do meu lindão. Ah, finalmente, né? Bê, como é que você vai ver o jantar mais cedo? É porque tá ali morrendo muito, amor. É, eu chego morrendo de fome. É, eu amo, né? Tá bom, Cláudia. É, eu não prometo, tá? É, mas você quer? Eu vou tentar. Ô, meu amor, o que você tá assistindo aí? Filme. Uhum. Magali, pega meu chinelo pra mim, por favor. Tô com uma preguiça. Ô, Cláudia, eu, francamente, né? Tô doeu? Magali, cadê minha camisa azul? Tá aqui, paixão. Eu só tava passando. Ah, bom. Tá, mamãe. Tá, fica tranquila. Amanhã eu tô aí. É, eu vejo você e o papai, tá bom? Um beijo. Te amo. Ai, amor, vai pra casa da sua mãe? Ai, pois é, bem. O papai tá super doente. Eu tô preocupada com ela e com ele. Eu vou até lá. Mas fica tranquilo, tá? Até sexta-feira eu volto. Ah, pode ficar até domingo, tá? Seu pai tá doente. Cuidado, né? Ai, que delícia. Ninguém pra me enxerda. Vai ficar falando na minha orelha? Ei, vidão. A Magali não pôs o despertador pra acordar. Perdi a hora. Hum, tá tudo sujo. Não tem café. Eu vou pra padaria. Ei, vidão. Território livre. Vamos organizar a farra. Alô, Paulão? Ô, Paulão, vai lá pra casa, cara. Tá liberada. É, tô com a casa livre. A Magali foi pra casa da mãe. A gente pode assistir o jogo lá em casa à vontade? Não. Não vai poder. Vai sair com a Denise. Tá bom. Tá bom. Vamos te chamar próximo, então, né? Alô, Adilson? Ô, garoto. Saudade de você, Adilson. Adilson, tá afim de assistir o clássico lá em casa? É, Paul? O clássico? Tá, tá livre. A Magali foi viajar. Ah, não. Não vai poder. Amanhã vai acordar cedo. Não tem garfo, não tem faca. Meu time tá perdendo. A cerveja tá fora da geladeira e... Não tem ninguém pra conversar. Desse jeito dá pra ser feliz. Ah, não. Toalha molhada na cama. Molhou todo o lençol. O que que falta me acontecer mais? Ah, não. Amor? Oi, tudo bom? Tá tudo bem com seu pai, amor? Ah, que legal. Escuta, você vai voltar na sexta-feira mesmo, né? É, sexta-feira. Não, amor, não volta domingo, não. Volta na sexta mesmo. É que eu tô morrendo de saudade. Você faz muita falta, sabia? É... Não quero nem ouvir. Eu posso imaginar o que as mulheres aí em casa estão conversando entre elas sobre esse tipo de homem aí, né? Bateu o arrependimento rapidinho nele, né? Ainda bem que não aconteceu nenhum desastre na casa. Pois é, desastre mesmo é imaginar um mundo sem mulheres, né? Eu não gosto nem de pensar. Mas quero saber a opinião de outros homens sobre isso também. Vamos ver. Tá certo, eu vou admitir. Nós falamos demais, reclamamos de algumas coisas e temos TPM. Mas também temos algumas outras qualidades, né? E por isso nós saímos às ruas pra saber o que os homens pensam do mundo sem nós, as mulheres. Não seria mundo, porque sem as mulheres a gente não vive. Eu acho que seria um caos. Um mundo sem sentido. Não ia ter mundo, né? Só homem, barbado, feio. Tinha que ter mulher. Não é verdade? Aí não prestava não, viu? Tem mulher que enche o saco, tem mulher que quando tá naqueles dias você tem que sair de perto. É, tem horas, mas a gente sem mulher não vivia não. Nossa, o mundo não seria tão legal, né? As mulheres é tudo, né? O mundo é delas, só isso. Pois é, às vezes é só isso que é preciso para o homem valorizar a mulher. Como você viu aí no reprovado, no teste, né? Ele, quando se achava todo irritadinho, cansado da mulher, enchendo a paciência, logo na ausência dela ele deu falta, né? Então, às vezes a gente tem que usar desse mecanismo de imaginar, poxa, tudo bem, ele coloca a toalha molhada na cama, ou então ela, às vezes, fica azucrinando no ouvido, mas imagine a vida sem ela. E outra coisa, Nath, às vezes, a mulher poderia deixar a toalha um pouquinho mais de tempo lá na cama, né? Para a cama ficar um pouco molhada e ele ver a consequência da toalha na cama, né? Eu acho que isso não é uma boa ideia, não. Acho que não é uma boa ideia. Mas lembre-se, você, às vezes, tem que valorizar a outra... Às vezes não, sempre tem que valorizar a outra pessoa e imaginar como seria a vida sem ele, sem ela. E aí E aí E aí Obrigado.